Fala galera, vídeo novo para vocês trazendo mais um box de um produto, ele acabou de chegar, comprei ele no site do Mercado Livre, como vocês podem ver aí na capa do vídeo, é um esmerilhadeiro angular da Black & Dec, é a G720 e veio um brinde também, vamos abrir aqui agora e eu falo um pouco mais dessa esmerilhadeira para vocês no decorrer do vídeo. Galera, ela vem bem embrulhada, também vem um plástico bolha nela, e assim, você pode perceber que é um vídeo, ah, mas é repetitivo, já viu um vídeo desse na internet antes, eu trago esse tipo de vídeo para vocês, porque primeiro, é um vídeo mais atual, porque se você pesquisar na internet, os vídeos já tem um tempo que foram postados, tem mais de anos, eu estou tentando trazer um vídeo mais recente, e o segundo também, que é o principal, nem todo mundo compra do mesmo vendedor, e eu estou tentando trazer desse vendedor específico, porque mostra a credibilidade do vendedor, mostra que ele enviou um produto novo, um produto de qualidade, e assim, ela vem essa empunhadeira, para auxiliar no seu manuseio, podendo ser fixado melhor, nesta lateral, aqui em cima dela, neste outro lado, para poder trabalhar melhor nela, a marca aqui, Black & Decker, eu não fui atrás dessas informações, mas galera fala que a Black & Decker não é a Black & Decker, então eu não vou entrar muito nesse termo técnico não, o importante é que ela vai me ajudar muito no meu trabalho, vem esse disco de desbaixo aqui, da Black & Decker, a chave de aperto do disco, né, esse botãozinho você aperta para ele destravar aqui, a gente vai colocar o disco aqui novamente, tá, coloca esse disco de desbaixo, tem essa cavidadezinha, essa parte de chanfrada aqui eu vou encaixar, tá, você colocou o disco, prende bem, sempre é bom checar as informações, galera, eu pedi o disco de um 220V, tá, porque quem fataliza é 220V, então, como bateu aqui, ó, 220V, 60Hz, a potência dela é de 820W, e assim, em breve eu estou fazendo a minha oficinazinha aí, galera, eu vou trazer esse vídeo para vocês, tá bom, acompanha o canal aí, se inscreve, vou ligar ela aqui para vocês verem o funcionamento dela e também para me checar se ela está funcionando, né, você tem essa chave, né, a única chave que você vai ter para usar ela, você apertando para frente, um pouquinho de barulho, né, se você apertar ela para frente, ela vai girar, continua e você aperta para voltar e ela desligar, essa proteção de disco aqui, consegue ajustá-lo, você consegue tirar, ele tem essas travazinhas aqui que você consegue alinhá-lo para entrar, pode ajustar ele em praticamente 360 graus, procurar a melhor posição para você, que vai lhe proteger na hora do corte, né, o brinde são esses 6 discos de corte da Stanley, tá, vende 6 discos, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, trazendo mais aquele vídeo rápido, tá, mais uma divulgação de um produto, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá bom, qualquer opinião sua também deixa nos comentários, é bem-vindo aí no canal, não se esquece de se inscrever e deixar aquele like porque ajuda bastante na divulgação do canal, em breve nós estamos criando nossa oficina, espero que vocês tenham gostado, fui!